e agora você está ao vivo ó bem agora como é que eu como é que chama ele é aqui ó mesmo tem que entrar e agora você escreve aí o o felipe é isso e aí e aí e aí e aí e agora aperta a flechinha aqui para baixo que deve estar cobrindo ah! lá e aí entrou ele tá tá guardando ele Ah, aguardando Olha lá, seu amigo Aê Aê Tá de volume É, tá bom Tá de lado Aham E aí, tá dando pra ver certinho? Tá virado Aê E aí, tudo certo? Beleza? Tudo certo Gente, muito obrigada Por estarem aí mais uma vez Com a gente Ouvindo a gente falar ao vivo, né? É tão novo isso pra mim ainda É estranho, parece que eu tô na TV Na verdade, eu tô no celular Isso é muito estranho Hoje a gente vai fazer Essa conversa com o Felipe Vinícius de Andrade Que é autor do livro Vestígios de uma escrita marginal Apontamentos sobre a prática da pichação É esse aqui E Quem tá assistindo agora ou depois Pode entrar no site da Monstro dos Mares Que tem o download do PDF do livro, né? O download do livro Gratuito É disponível lá no site Se quiser se enterar aí do que a gente vai conversar O livro tá lá disponível Então, boa noite, Felipe E aí, como é que tá? E aí, boa noite Tudo certo? A gente tava tentando aqui Arrumar uma forma de conectar Tava tentando pelo computador E não deu? Mas acho que agora deu, né? É, agora deu A gente também passa por muitos dilemas Na hora de Entrar ao vivo Pois é É isso aí, legal Beleza, mano? Tranquilo Valeu É Eu queria pedir pra que você Começasse se apresentando Pois é É isso aí, legal Beleza, mano? Pra que você começasse se apresentando E falando um pouquinho Sobre a trajetória do livro, assim Porque ele é um artigo e tal, né? Aham Então, a ideia Na realidade Originária, assim Dessa pesquisa Que Esse livro tá aqui A minha Versão Ela surge Mais ou menos Em 2012 2013 Eu participava De um grupo de pesquisa De antropologia urbana E aí Dentro do grupo Havia Algumas discussões Em torno Não da pichação Especificamente Na época Mas a gente Tava envolvido Com Coisas mais relacionadas A música E tal E aí No momento Ou outro Surge Essa questão Talvez Pra Lidar um alerta Pra A gente começar Com esse projeto Mas na época Eu acabei Seguindo Com o projeto Que a gente Tava Fazendo Que tinha a ver Com o movimento Heavy metal Trash metal De Curitiba E tal E aí Depois Isso foi Desencadeando Até chegar Na pichação Começando Com a objeção Início dos anos 2000 E aí As coisas foram rolando E tal E acabei Depois entrando Em outras coisas E tal Mas ali Eu percebi Que talvez Fosse Um tema Para a gente Discutir Que fosse Até mais relevante Do que aquilo Na época E aí Surge Essa ideia E tal E isso Começa De fato Acontecer Em 2016 2017 Esse projeto E aí Esse texto Que virou o livro Com vocês O livrinho Ele na realidade É uma síntese Do aspecto Teórico E metodológico Que foi feito Dentro da pesquisa De mestrado E aí Enfim Foi um compacto Esse texto Ele saiu Primeiramente Numa revista Que chama-se Despierta Uma revista Que discute Em termos Acadêmicos Todo o movimento Da América Latina Em torno De política Movimentos sociais A frente Progressista Enfim Dos movimentos Na América Latina Então ele sai lá Com uma Com uma versão Sintetizada Do projeto Do projeto Do projeto E aí Depois A gente Conseguiu Fazer Essa parceria Também Então ele Mais ou menos Ele tem Esse texto Tem essa trajetória Ele começa lá atrás Com uma ideia E aí Acaba sendo Meio que Aliás Esse projeto Continua Na realidade Ele não Está finalizado Mas esse texto É uma parte Do início Desse projeto Também Nossa Eu vi que O artigo Ele articula Essa função Da sociologia Urbana Na atualidade Assim Já De cara Ali No começo Ele Exige do leitor Assim Essa compreensão Porque A sociologia Como Um campo Como todos os campos Acadêmicos Está em disputa Também Claro Como a gente Teve que Enfim Fazer Essa Essa Entrar Dentro Dessas Estruturas Acadêmicas E tal Em termos De metodologia Em termos De objeto De estudo Da sociologia Ele acabou Se tornando Um texto Mais Teórico E metodológico Como objeto De estudo Da sociologia Mesmo Até Outras Partes Do projeto Todo Ele tem Um caráter Que eu considero Mais legal Assim Mais verdadeiro Que é A parte Que a galera Da pichação Mesmo Que vai Explicar Nada Melhor Do que eles Mesmos Explicando O que é O fenômeno Da pichação Então Esse texto Sai assim Mais duro Mais Nesses termos Acadêmicos Mas Por outro lado O projeto Inteiro A gente Principalmente Hoje É uma Travadinha Que não sei Se foi só O meu É A gente Recebeu A Dissertação Aqui Também Né E a gente Recomenda que as pessoas Procurem E por uma questão De limitação Da nossa capacidade Produtiva Ainda Não saiu Mas quem sabe Pode rolar É uma coisa Que Uma coisa Que eu acho Interessante E que a gente A gente A gente A gente vai falar Um pouquinho Depois Sobre pichação Especificadamente Mas Eu acho Que o texto Ele coloca Questões importantes Da sociologia Por exemplo Como no século 21 Nesse tempo Que a gente Está agora A gente Tem que discutir O que é a arte A função Da arte Quem são os sujeitos Na arte E aí Eu sei que A sociologia Muitas vezes Se coloca Numa Função De Assimilar Passivamente Ou positivamente A sociedade E Nesse texto Não Tem uma Apresentam Uma sociologia Urbana Combativa De sujeitos Radicais Assim Isso eu queria Que você Falasse um pouquinho Porque eu acho Muito rico No texto É Então Em termos De Campo Da arte Até a gente Fez Um dos capítulos Ele está Dedicado a isso E tal Hoje eu tenho Uma leitura A gente vai Reinterpretando E compreendendo Tudo Segue a coisa É um pouco Diferente Mas tem Esse aspecto Importante A pichação Ganhou Algum espaço Em torno Desse contexto A potência Dela Vai estar Sempre Ainda Nesse caráter Da Rebeldia De uma lógica Que vai fugir Que eu acho Que é o mais importante Do comportamento Do pichador Fora De alguma maneira Não tem como ser tudo Fora dessa lógica Do capital Em termos De comportamento Desse pessoal E em termos Do campo Da arte A gente tentou Usar Uma sociologia Do desvio Para tentar Mostrar Que na realidade Tanto a construção Do que é arte Como não arte Seja crime Etc São fenômenos Social São construções Sociais Não existe Nada Para tutelar De fato O que é O que não é E por aí vai Então se a pichação Em torno Da leitura Dos próprios pichadores Ou não Se tornar Ou não Arte Isso é um fenômeno Social Mas o mais legal Mesmo Foi que nas entrevistas A galera Não está Preocupada com isso E eu achei Um aspecto Super relevante Que é o que menos Interessa na realidade Quando eu fui Aplicar Enfim A gente fez As entrevistas Trocando ideia Com a galera Era uma das poucas Perguntas Que a galera Não queria muito Não tinha muito interesse Nem em responder Porque Tanto faz Até mesmo Por tudo aquilo Que a gente sabe É uma É uma arte Enfim Toda uma lógica Que não tem a ver Com o pessoal Da pichação Sendo Claramente Um pessoal Que até O projeto Vai seguir nessa linha A partir de agora É uma galera Galera que vem Das classes sociais Baixas Populares É uma frente popular Então a arte ali Não combina Com esse pessoal Até porque Não tem Nenhuma lógica Dentro da vida Dessas pessoas Então a gente Meio que trabalhou Em torno disso Para tentar mostrar Um pouco Dessa percepção Até tem uma discussão Com o Grafite Que foi uma intenção Fazer uma distinção Em torno dessas duas coisas Porque Quando o projeto Eu pensei nele A ideia Era mais ou menos Assim A pichação É uma coisa Que tem uma potência Interessante Pelo comportamento E como que se dá Isso E o Grafite Já foi sendo mais Colonizado Vamos dizer assim Para uma mentalidade Mais neoliberal Hoje Então os caras Estão nas revistas Filmes etc Então teve Esse aspecto Alguns autores Defendem ao contrário Eles vão colocar As coisas meio que Semelhantes A minha intenção Foi Na verdade Criar uma distinção Até porque eu acho Que a pichação Tem muito mais Potencial Em termos de comportamento Do que o próprio Grafite Então acho que Foi mais ou menos Esse O A intenção Da época E também Só para talvez Concluir Uma percepção Que ocorreu Dentro do projeto É que As intervenções Que ocorreram De pichadores No campo Da arte Teve um objetivo Claro Que era O combate Em torno daquilo E também Ficou legal Porque tornou-se Ali uma Política subjetiva Como foi colocado No projeto Sendo consciente Ou não Aquilo De certa forma Acaba Batendo Nesses termos Dessa ideologia Que é tão impregnada Então isso Foi legal também Que apresentou Dentro Dos relatos Das experiências Dos pichadores E pichadoras também Que Muitas participaram E a frente Delas Vem crescendo Muito Hoje No cenário Nacional A gente Recebeu Aqui Três Questionamentos Que eu acho Que é bastante Importante Que a gente Discuta E deixe Bem evidente O que a gente Quer dizer Principalmente Quando usa A palavra Arte Aqui a gente Recebeu Um comentário Que a conversa Estava ficando Acadêmica Termos acadêmicos E aí eu fiquei Pensando Como é que Para você Foi essa Relação Entre estar Na academia Desenvolvendo Um projeto Dentro da academia E estar Na rua Desenvolvendo Também um projeto Na rua E fazendo Essas duas coisas Dialogarem De alguma maneira E aí Enquanto você Estava falando Você estava falando Agora de arte Mais especificamente Veio esse outro Questionamento Está funcionando? Está Veio esse outro Questionamento Se A gente Estaria dizendo Que não existe Arte Na quebrada Ou então Que não há Interesse Por arte Que eu acho Que seria interessante A gente fazer Essa distinção Entre O conceito Elitista Da arte A arte Do museu E a arte Que vale dinheiro Porque eu acho Que isso é bem importante Quando a gente fala De piche De grafite De arte Da rua E arte Do museu A gente sabe Que tem Essa distinção Então se For possível A gente conversar A gente conversar Um pouco Sobre isso Claro Claro Ali na primeira Parte da pergunta Essa relação Entre as duas Coisas É Eu Eu pelo menos Percebi Que quando Eu entro Na academia Usando a minha Própria Experiência Ali a gente Já percebe Que aquele lugar Ele não está Feito para A tua visão De mundo Então ali Você já vai Sendo De alguma Maneira Meio que Enquadrado Em torno De todas as Práticas Acadêmicas E etc O diálogo Que foi Feito Entre As duas Coisas É o seguinte O que a gente Percebe hoje Mais claro É assim Se não Tiver uma Experiência Em torno De algum Fenômeno De fato Você chegar Com um Suposto Distanciamento A coisa Fica mais Complicada Mesmo Você não Vai conseguir Talvez Acessar Tantas Informações Ideias E tal Por se tornar Uma coisa Distinta Mas claro Que é Complicado Você Transformar Todas as Ideias Que vem Da rua Do modo geral Para esse Outro mundo Que é um mundo Tão A parte Da ampla Maioria E tal Enfim Mas as coisas Meio que Até deram Certo Inclusive Alguns Pichadores Que participaram Até O KV Que faz A introdução Ali Do Livrinho Que faz Uma saudação Para o pessoal E tal Um cara Que Teve Experiências Acadêmicas E tal Então o pessoal Também Já tem Essa percepção Um pouco Em relação A isso Então Não foi Um estranhamento Tão grande Em torno Das Entrevistas E tudo mais Mas é claro Que Muitas vezes As coisas Vão Se levando Ali para Principalmente Em termos De Metodologia Em termos De teoria E tal Que No fundo A gente vai Criando Todo Esse status Da universidade Que No fundo A gente sabe O que é Mas que De certa maneira Deu certo E tal Talvez A gente pudesse Ter uma abertura Um pouco maior Seria bacana Coisa que também Não aconteceu Na época A gente não Acabou Não teve Talvez Tanta Liberdade Para fazer Outras coisas Que a gente Tinha intenção Também No projeto Sobre A questão Da arte Veja Uma das Discussões Que a gente Levantou Na época Do projeto E tudo mais É isso Os Pichadores Se a gente For pensar Nesses Termos Eles são Escritores São escritores Urbanos E que Dentro De qualquer Percepção Podem criar Uma estética E tal E isso Pode estar Ou não Legitimado Pelo campo Da arte Institucionalizada Mas que Obviamente É uma expressão Artística Em grande medida Mas o que Pelo menos Eu venho Percebendo É que eu acho Que o comportamento E hoje Uma situação Muito mais Voltada A um comportamento Que vai Vai fugir Dessa lógica Do capital Da ideia De não Compreender E não De certa Maneira Não Respeitar O que é Público É privado Que é uma Idéia Interessante E tal Tá muito Mais Além Além do que Essa própria Discussão Um controle Um controle Maior Sobre Essa Prática A prova Que a gente Tem Prova De que Incomoda A pichação É que vai Para a cadeia Apanha E tal Se não Incomodasse Não aconteceria Nada É mais ou menos Assim Os aparelhos Repressivos Vão em cima Daquilo que Está incomodando A lógica Então isso A gente viu Como um aspecto Super legal Muito importante Da pichação Desculpa O próprio Caráter De resistência As instituições E A própria A resistência Da Formalidade Da academia Resistência Aos limites De propriedade Exatamente Porque na rua Lá Quem apanha É sempre os mesmos Isso está bem Colocado no texto Eu acho bem interessante As pessoas Acessarem o texto Para isso Assim Sabe Porque Mentidamente Dá para ver Que você ganhou A senha Da galera Que está na correria Que está na quebrada E todos esses aspectos Assim A maioria desses aspectos Dessas perguntas Estão aqui no texto Estão bem colocados Falando sobre A questão da quebrada Do point Como o lugar De uma sociologia Urbana Enfim E Acho isso bem interessante Assim E Acho que É preciso A gente romper As barreiras Do senso comum Também Do que é Academia E do que é Militância Do que é Luta Do que é rua É preciso A gente romper Essas muralhas Por mais Por mais Que na academia Vai ter Um senso De obrigação De uma produção Que acaba Limitando mesmo Sabe Mas é por isso que Esse tipo de material A gente Joga na rua Sabe Porque ficar Ficar apenas Lá nos repositórios Acadêmicos Não vai gerar Transformação Mas esse material Rodando de mão em mão Por aí É que pode gerar Esse tipo de articulação E eu tenho certeza Que em cada Agendão Cada agendão Do Brasil Todo Sabe Em cada Em cada Folhinha aí Que a galera Passa de mão em mão Há um senso Dessa urgência Dessa 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 luta Pelo urbano Pelo acesso A cidade Enfim E está tudo Muito bem colocado No texto Que está de parabéns Ah, valeu Até fazendo um comentário Sobre isso Hoje O que eu venho Compreendendo E tal Até A gente vê A necessidade Até de ampliar Um pouco mais Essa discussão Da cidade A ideia agora Para a gente ter Uma noção É pegar o eixo Da desigualdade Dentro da cidade Como um fenômeno De marginalização Geográfica Mesmo Para fazer Uma conexão Com a fichação Porque a primeira Pergunta Que sempre Rola E todo mundo Tenta responder É a pergunta Mais óbvia Para que pichar Sempre aquela Velha pergunta Para que fazer isso Qual que é a lógica Para que serve O cara gasta dinheiro Passa perigo Vai preso Etc Dentro da nossa sociedade Parece uma bobagem Completa Mas tem Um motivo Tem um fato Que vai ter que ser explicado Não começa a se pichar Do nada Não é uma coisa aleatória Que acontece em qualquer lugar Tem um motivo E isso aí a gente Vem tentando Descobrir Acredito que muitos Outros no Brasil Também É claro Que esse é um micro Micro objeto Dentro de Curitiba E tal A coisa é muito maior Hoje Saindo Não só na América Latina Mas para outras redes Inclusive em outros países E tal Mas que Acho que ainda tem Muito a ser explicado Em torno disso E como você bem colocou Tentar ao máximo Tirar esse senso comum Do sentido Do que o jornal Etc E muitas vezes A academia Também vai fazer Que eu acho que é o pior A galera vai reproduzir Um senso comum Com a pseudociência Que é uma coisa absurda Mas acontece Para Inclusive Legitimar Práticas desse tipo Não vê sentido Não vê aquilo Como algo Relevante Etc Coloca tudo igual Pichação e grafite É toda a mesma coisa Reduz ao máximo E aí Fica complicado Porque de fato A gente não vai responder As perguntas mais importantes Da coisa Aqui se tornou Enfim Todo o projeto Um pontapé inicial E a preocupação Foi muito grande Sim De fazer a galera Falar o que pensava Curitiba De certa maneira Acordeu uma pesquisada E tal Havia claro Feito alguns esforços Em torno do grafite Etc Mas a galera Nunca quis mexer Tocar nesse assunto Uma cidade de modelo Etc E o pessoal Não estava muito afim De tocar nisso Por um outro viés Coisa que São Paulo Minas O Rio Grande do Sul Já havia feito De certa maneira Então Foi uma coisa Que eu acho Que Dá um início Não foi respondido Quase nada Mas pode Continuar E deve Acredito eu Porque a galera Está nesse momento Sendo pandemia Ou não Etc A pichação Acontece todos os dias É um outro dado Muito interessante Quando você vai Fazer uma conexão Por exemplo Com algum tipo De movimento Os movimentos São bem datados O dia Vamos na rua O pichador está todo dia Ele não marca a hora Para ir para a rua Ele vai Então são coisas desse tipo Que vem me interessando mais Para tentar Explicar Para a galera E que eu acho Que é bem significativo É um comportamento Bem 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 importante O que a gente tem Ainda mais nos nossos dias Cada vez O pessoal Mais Enfim Com toda essa lógica Que a gente está vivendo Hoje Que a gente bem sabe Eu acho que É interessante Falar também Sobre A questão Apropriativa Também Do pichador Assim Sabe Onde Sei lá Estudar o cap Que ele vai usar Usar Estratégias De escalada Enfim Eu lembro Que eu me criei Em Porto Alegre Num bairro Lá que Nossa Hoje tu anda por lá É incrível Assim Mas quando eu era adolescente Era um outro tipo De pichação Né cara Mas já tinha Toda essa ideia Do desafio Que é muito interessante Né E aí Lá na cidade Baixa Um prédio Assim Sei lá Não sei quantos andares Mas na metade Do prédio Estava escrito assim Pastel E aí Sei lá Uns semanas Depois Lá em cima Do prédio O cara escreveu Picho aqui Pastel Filha da puta Sabe E esse desafio Eu Cara Eu dava Muita risada Passando por ali Porque Esse diálogo É um diálogo Marcado Na cidade Sabe É um diálogo Que grita Nos olhos Das pessoas Sabe É o pastel Sendo humilhado Pelo cara Que chegou Lá em cima Meu E meteu Picha aqui Pastel Filha da puta E eu acho Que isso é Louco Assim É o interessante É o incrível Desse universo Sabe E que é Um universo Que está aí Que está posto E se E se a gente Não Dialogar Com ele Com isso Que a cidade Nos grita Na cara O tempo todo A gente vai estar Fazendo de conta Que a gente vive Em outra cidade Que a gente vive Em outro mundo Onde vem o João Dória Pintar tudo de cinza Sei lá Ou o Greca Como você fala Aqui no texto Que comemorou Que a guarda municipal Que sequer Era para usar armas Atira num pichador Sim Teve Um dos relatos Que foi bem Na época Das entrevistas Aqui em Curitiba Em torno disso De um Enfim Ali Uma Guarda municipal E tal Em torno de um pichador Etc E a gente sabe Que a cidade Dentro dessa lógica Do pessoal Que vai Reproduzir Essa lógica Do capital Bem claramente Dentro da cidade Eles vão utilizar A cidade Sempre como De uma maneira Ela vai ficar Batendo em torno disso Ou seja O espaço Ele Infelizmente Na minha Compreensão Hoje Ele é todo privado E a gente Está meio que Buscando um público No meio desse negócio Porque Para pichador Não existe Essa distinção E o cara Não percebe Essa coisa toda Mas enfim Voltando a esse caso Que ocorreu Foi bem interessante Porque na realidade O pichador Inclusive Ele foi um dos entrevistados Ele até consta Também Na Pesquisa Ele teve Que inclusive Se eu não me engano Ele até não está Mais na cidade Porque foi Ameaçado Por diversas vezes Em torno Desse acontecimento E a coisa Ela ficou Mais ou menos assim Eu recebi denúncia Dentro da instituição Na época Por conta do projeto Na verdade Não pelo projeto Em si Por outras coisas Mas que a galera Já não É isso Entendeu Uma coisa que foge Da compreensão Do pessoal Então o cara Está lá Discutindo a democracia Ele acha que Isso é uma coisa Super importante E pichação é bobagem Então se a gente For hoje Compreender isso Democracia não passa De reprodução neoliberal E os caras Estão se achando Revolucionários E defendendo Esse tipo de coisa E a gente Vai tentar Tentar mostrar Algum aspecto Disso Mas na universidade Infelizmente É difícil É difícil Porque o cara Ouve etc E tal A princípio Ele tenta Fazer um esforço Mas no fundo Acha que naquilo Não é relevante Então E claro O pessoal todo Que está dentro Do movimento Que hoje O pessoal Encaixa Toda essa loja Como movimento Isso é legal também Eles Ninguém colocou Os pichadores Chamam de movimento Isso é um alerta Talvez Que possa acontecer No futuro também E eles estão Todos os dias Sofrendo Problemas Em diversas Diversas maneiras Imagina o cara Sair de madrugada Ficar Voltar 3, 4, 5 da manhã Depois ir pichar E etc Gastou dinheiro E etc Passou Perigo Isso para a lógica Do capitalismo É sem lógica alguma Não tem E daí vai trabalhar No outro dia Porque ele É uma pessoa De camada social Popular E tal Precisa trabalhar Então essas coisas Que são interessantes Assim Da gente pensar E a galera Claro Sofrendo até hoje Vários processos Várias perseguições Isso É diário Até você comentou Que é do Rio Grande do Sul Ter uma pichadora Muito significativa No movimento Do Rio Grande do Sul Que tem vários relatos Dela em torno disso De uma coisa Assim Bem Bem avançada Em termos Dessa perseguição De aparelhos Repressivos De Estado Mesmo Polícia E etc Em torno Dessa pichadora Enfim Mas ela continua De uma maneira Muito Brava Uma coisa Que nada Abalou Continua na prática Por isso que inclusive A gente deixou muito claro É prática A prática Da pichação Ela é uma prática Isso é um aspecto Importante Da pesquisa Não é uma ideia É prática Se faz Isso é um aspecto Bem legal Também Do pessoal Do movimento Vem um comentário Muito legal Aqui Sobre o diálogo Que rola Nos muros Aqui em Pelotas Por conta De uma série De pichos misóginos Vimos surgir Uma cena De arte De rua Feminista O que demonstra Que esses Diálogos Nos muros São altamente Produtivos Claro Com certeza Assim Enfim Para a gente Talvez ter Essa dimensão É muito provável Que de uma maneira O pichos Que o pessoal De São Paulo Vai denominar Vai denominar O pichos Com X É claro Que ele vai Ter uma estética Etc Toda particular Dentro Desse movimento Mas se a gente Pensar por um outro lado Uma pichação Nesse sentido Mais direto De uma frase O pessoal O pessoal do Rio Faz muito Sempre procura Dialogar Eu acho que todo mundo Já vem ampliando Isso também Que se torna Um instrumento Super importante Isso mostra Talvez um potencial Muito grande Ao ponto De como Sei lá Uma propaganda Na rua Consegue vender Qualquer coisa Por um outro lado Também pode ter Uma comunicação Na rua De uma forma Subversiva De resistência Etc Que é interessante Você vê Tem gente Viva Fazendo alguma coisa Não é todo mundo Dentro de casa E você não vê nada É Um jogo Entre a Propaganda Que é Autorizada E que visa Tirar A agência Das pessoas E as pessoas Efetivamente Gritando A sua Vontade Ilegalmente Isso Isso Até um aspecto Fazer um comentário Rapidinho Sobre o ilegal Hoje a gente vê Que bom Que é ilegal Se fosse ilegal A gente já Não teria Lógica Então é bom Que seja Mesmo que significa Que está incomodando Então quando Parar com isso Pode parar De pichar Claro Entre aspas Que daí Talvez já Perca uma Das suas Principais funções Da pichação Que é justamente Isso Então Esse é um aspecto Bacana Quando a gente Faz Uma das partes Do texto Da criminalização Do picho É claro Que você vai comentar Coisas do tipo Até um dos relatos Da pesquisa De um dos pichadores Ah engraçado Qualquer crime ambiental Porque pichação no Brasil Em grande medida Ela está encaixada nisso Como um crime ambiental É claro É claro que Depende de cada município Estado Tem legislações A parte Mas Pô A gente tem Quantos casos Aí no país De coisas absurdas E tal E aí o cara Descrever Alguma coisa No muro É um crime ambiental Do ponto Sei lá De ser repreendido Apanha Vai para a cadeia Paga processo Responde o processo Paga uma multa E etc Então são coisas Desse tipo Que a galera Da pichação Muito bem percebe Que é uma contradição Enfim Enquanto isso Passar a boiada Está tudo bem Passar a boiada É igual A Dona Maria Lavando muita roupa Para economizar água Eles miram as campanhas No Brasileiro Médio E dizem Para a Dona Maria É que ela está Lavando roupa demais Quando na verdade Existe um gasto Muito maior De recursos naturais Que aí pode Aí é pouco Aí é tudo Ah sim Cheio de agrotóxicos É Olha só Aqui Apareceu mais um comentário Da Flávia Oi Flávia A questão Ah Espera aí A questão da pichação No Rio É bem interessante Vai Desde os caras Que deixam suas assinaturas Em zonas específicas Até as frases Metropolítico Hoje após Nos muros É bem importante A gente Lembrar Dessa Dessa ideia Do movimento De ter O picho Com o tag reto Com a escadinha Humana Com o picho alternado Toda aquela história Do picho mesmo Ali Como uma referência estética E da pichação Com o CH Enfim Mas que todas Precisam ser celebradas Inclusive Eu acho isso Bem importante Porque Muitas vezes A gente acaba Nesse embate Pouco produtivo Porém Muito útil Para quem faz Essa ideia De hierarquia Das opressões Para falar Sobre Ai O grafite É bonito E o picho É feio Como se houvesse Também Além de uma hierarquia Das opressões Houvesse uma hierarquia Das expressões Enfim Sabe É Isso Não Ah É sua vez Vai Felipe Não Não Por favor Pode Pode continuar É outro comentário Que eu também Acho muito legal Pichação E geografia Tem tudo a ver A questão territorial Na dimensão Dos muros Por si só Expõe um tipo De hierarquia Uma inscrição Que atropela A outra Gera confronto Muito legal Esse bate-papo Eu também Estou achando Muito legal É isso Eu acho Que essa Essa questão Da geografia Quando a gente Fala Que a Pobreza Tem CEP Essas A transgressão Dessa Que Que a pichação Faz É uma transgressão Desses CEPs É Com certeza Até Até fazendo Uma conexão Com isso aí Eu estava Conversando Há uns dias Atrás Com o pessoal Mais antigo Tentando Buscar Outras Referências Dentro da memória Da pichação Em Curitiba Da onde Pode Não que seja Algo muito Central Mas é interessante A gente tentar Compreender De que lugar Vem talvez Aqui E a galera Tem chegado Talvez A um chute Porque é uma memória Você não vai ter Tanto documento Talvez uma foto Ou outra Com o cara Que você tem Que ir atrás Então assim Não está Está na memória Das pessoas Não está ali Em capas de jornal Você não tem O material necessário Para Perceber isso E a galera Está falando Putz Eu acho Que o cara O pessoal Do final Dos anos 80 Um pichador Chamado Neve O outro O TF Que eram dois irmãos E tal Galera falando Putz Eu acho Que esse pessoal É lá do Boqueirão E tentando lembrar Fazer uma memória Ou seja Uma coisa A gente sabe Que é óbvia Do Bariguí Que não foi De lá Que foi Entendeu Então isso É bem Significativo E parece É uma coisa Mas é verdade Isso tem que ser posto Porque muita gente Vem Não, mas isso Não tem empichação De classe média Bom Pode até ter Talvez Um cara ou outro Uma menina ou outra Que participe E tal Mas não é dali Que surge A verdade é essa Porque se a gente Cair nesse discurso É justamente O que eles querem Não Mas isso aí Talvez seja coisa De molecagem Bobagem Não Tem sim Um aspecto De desigualdade Óbvio Não tem Outra coisa Por isso Da questão geográfica Eu acho que Da questão Que vocês leram Que tem muito a ver A pichação Nesse sentido Ela tem um lugar Na cidade Não é aleatório Ela tem um lugar Os pontos Do relato Dos relatos antigos Eles vão vir Lá da zona norte De Curitiba Algum pessoal Lembra Das pistas Skate Da Jardim Ambiental E tal Depois transita Para o centro Na rua 15 Até fazendo conexões Com o movimento punk Etc Ou seja Você acha que aquela galera Era da onde? É óbvio Que era o povo Da periferia Indo para o centro Isso é um aspecto Bem importante Que a gente Está tentando lutar Para mostrar Ou seja Curitiba tem periferia Curitiba tem Por isso Isso que é O ponto Talvez mais central Para a gente Entrar hoje Nessa discussão Porque a ideia É que se vende Aqui não Até pessoas De outros estados Não compreendem isso Penso que Curitiba é aquilo ali Não, Curitiba não é aquilo ali Não é o centro Tem nada a ver com aquilo É muito distinto Então a galera Da pichação Vai estar na periferia sim E eles são de lá Eu mesmo Eu moro hoje No extremo sul Da cidade Região metropolitana É assim que a gente mora A gente não está lá No centro Não tem lugar lá O lugar para você Pode ir Tomar uma cerveja E tal Mas isso é bem legal Porque revela Esse aspecto Da desigualdade Em termos Como ali a pergunta coloca Em termos geográficos Da cidade A cidade é um sistema Que joga as pessoas Para fora mesmo Você só serve para ir trabalhar Daí depois tem que voltar Para o teu lugar Lá não é o teu lugar Mais ou menos assim E a pichação Fica batendo nisso Que é muito legal Ah tá Não é o meu lugar Mas pelo menos Eu marco esse lugar O quanto mais Melhor então Então você vai ficar vendo Essa coisa feia Na tua frente Então é assim É o trajeto O trajeto Dentro das cidades De como que é esse ambiente urbano Como é que se define Esses limites E é curioso que Esses estereótipos Eles são muito marcados Por quem gera esses estereótipos A mídia O sistema judiciário A polícia Então Nessa reprodução Desse estereótipo É a origem De toda a marginalização Independente de ser Do pichador Mas de toda a classe Trabalhadora De toda a nossa gente Exatamente Tem um dos relatos De um pichador Lá da Zona Norte De Curitiba Que inclusive Me ajudou muito Na época Para ir nos pontes Porque ele ainda Frequenta É um cara bem ativo No movimento Ele comentou uma coisa Que foi muito inteligente Quando a gente estava Comentando sobre os pontes Ele falou Putz, uma coisa Que muita gente Não percebe Mas por que os pontes Foram sendo centrais Além de, claro Facilitar o acesso Para todo mundo Você pode sair De um bairro Da Zona Sul Norte, Leste Chega E sem contar Que muitos trabalham ali Então facilita também Mas é porque ali A polícia Não vai chegar Batendo tão fácil Agora Experimentos Que ocorreram Em outras regiões Mais afastadas Aí a abordagem é diferente Né Isso ele comentou Né Várias vezes Não, a gente já tentou Fazer em tal lugar Só que lá Né Já chega de outra maneira Porque daí já tem O estigma do local Que é como você comentou Ah, se é lá Em tal bairro Não, ali você pode chegar Fazendo o que for Né Agora no centro Pode gerar uma certa dúvida Né Putz, quem que tá aí no meio Né O que que tá acontecendo Quem são essas pessoas Então isso Esse é um aspecto Que a experiência Dos pichadores Né Revela Uma experiência Como você bem colocou Uma experiência de classe Né É Uma experiência De vivência de classe Né Não Muito pra além Né Só da pichação Por si só Tem outros aspectos Bem Bem interessantes Tem mais perguntas? No momento A gente recebeu um comentário Aqui sobre As pichações Com dedicatória No Rio Até ela perguntou Se isso acontece Em Curitiba também E Aqui Teve um comentário Também Da Geografia Da cidade Né Se relacionando Com alfabetos Né Que Cada estado Vai ter Essa caligrafia Diferente Né Seu tag Ali Né E aproveita Pra falar um pouquinho Também sobre a cena De Curitiba Como ela é Diferente Ou Como é A cena Né Sim Então A primeira pergunta Eu não consegui ouvir Mas a segunda É sobre A Estética A formação Né Da escrita Em torno Dos estados Lugares Acho que é isso Né Isso A primeira Era o comentário Que no Rio É comum Ter dedicatória Deixação com dedicatória Aí ela perguntou Se isso acontece Por aqui também Sim Sim Acontece Acontece Sim É O que a gente pode pensar Né Existe Em torno Dessa ideia Né Da estética E tal Curitiba Ela vai ter Com certeza Assim como toda a região sul Né Uma influência de São Paulo Né Em torno da Estética da pichação Mas é claro Né Que vai ter as criações Né Melhor dizendo Produções Não criações Acho que fica melhor Das próprias Gangues Né De pichadores Que claro Vão criando ali A sua estética E tudo mais Mas a nossa influência Aqui Tá em São Paulo Né É muito provável Que tenha vindo Algo nesse sentido Inclusive Com contato Provavelmente assim Indo Pessoal indo pra São Paulo Talvez por algum show Jogo de futebol Tem algum lance Nesse sentido É que vai trazendo E tal Né E vai criando Essa 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 conexão É Mas claro As cidades De alguma maneira Penso eu Elas vão se Se formando Em torno da pichação Também por conta Do comportamento Das pessoas Na cidade Em São Paulo Né É muito Mais provável Que os pichadores Já tenham um certo Um certo conforto Né Em pichar em alguns lugares Do que aqui Né A gente sabe que aqui É uma cidade mais Conservadora Em todos os sentidos É uma cidade reacionária Por completo Né Então aqui não há Espaço algum Para esse tipo de coisa Então a galera aqui Percebe talvez Né Esse sentido Né Então a nossa pichação Ela Né Hoje claro Em todas as modalidades Etc Ela segue Inclusive com conexões Com o pessoal De outros estados E por aí vai Né Mas vai seguir Né Essa linha Né Desde a pichação Né De chão Né Até as pichações De prédio Janelas E por aí vai Né Aí vai Claro De cada Gangue Né Que são os grupos De pichadores Né Ou até pichadores Aí em carreira solo Vamos dizer assim Né Que podem Ir aí se adaptando E achando que é legal Para eles É Mas claro Né Vai sempre ter aquele aspecto Dos lugares Que são mais Visados Eu acho que isso é um aspecto Que deve ser geral No Brasil Né Você vai criar sentido Para alguma pichação Né Ela pode no início Talvez Soar assim Ah vamos pichando Mas depois ela vai Criando significado Né Do lugar O porquê Daquele lugar E tal Isso é Né É uma parada De bem mais complexa E bem mais interessante A gente ainda tem que entender Um pouco melhor Né Não é à toa Existem pichações Focadas em algum motivo Né Por uma região Que seja uma região Né Enfim De uma galera De uma outra classe social Outra Por conta Sei lá Né De uma instituição Policial Então tem uns lances Assim que são importantes Também Né Mas claro Eu acho que a cidade Também ela vai Mostrando esses contornos Né Da 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 própria produção Da pichação Né A gente vê em São Paulo Algumas distinções Mas não são tantas Assim como no Rio Grande do Sul Hoje em Florianópolis Também Com o picho reto A região aqui É toda Meio que seguindo a mesma linha A galera toda se conhece Isso é muito interessante Todo mundo se conhece Praticamente Né Claro Né São muitos E tal Até isso é uma coisa Que eu quero levantar Quantos pichadores A gente tem no Brasil Pode parecer uma coisa Insignificante Mas Pode ser uma coisa Também que Né Possa Assustar Aí Porque é muita gente Né Então isso é legal também Mas a galera Tem uma Uma conexão Muito Muito grande Te ver assim O pessoal Combinando Pra ir pra outro estado E tal Né Tem aí um respeito Uma conexão Entre eles Que é Bem significativa Por quê? Né Porque a gente sabe Que hoje Qualquer tipo de coletivo Aspectos solidários E tal Que eles têm E muito Né Você subir num prédio Com alguém Você tem que confiar Né Não é alguém Que você vai Levar lá Por um motivo Banal E isso que chama Muita atenção Né A gente chama De uma organização Espontânea Né Os caras são organizados E de maneira espontânea Isso que é interessante Porque não tem Nenhuma organização prévia Ou fazer uma reunião E tal Não O troço vai acontecendo E vai se organizando E vai criando uma rede E tal Então é bem É bem massa Nesse sentido Assim Eu Acho assim Que Hoje O que a gente tem Assim No Brasil Falar do nosso país Talvez até na América Latina Uma das coisas mais significativas Que a gente tem em rua Né Porque esse pessoal Eu tava vendo Os relatos da pandemia O número de pichações Aumentou na pandemia Né Então esse pessoal Né Ele sai pra rua Todo dia Então isso é uma coisa Assim que A gente nessa coisa Da pandemia de casa E tal Essa galera Não tá pensando nisso Entendeu No sentido Né Não tem medo O cara que sobe num prédio Por fora Né Ter medo É Sabe Não quero Que pode soar mal Que eu tô dizendo Mas é mais ou menos isso Né Essa galera Não tem medo Das coisas Então Isso é bem significativo Que talvez é isso Que a gente tá precisando Né Um povo que não tenha medo Aí porque Não vejo outra saída Eu queria aproveitar Que tu falou em gangues E aí fazer lá A pergunta rapidinha Assim de ping-pong Gangue, crew Ou grife Gangue Outra coisa também É sobre a questão Da vigilância E monitoramento Que Tá aumentando Cada vez mais Quando você fala Que o cara Desafia Desafia As leis Do Da gravidade Da gravidade E desafia Todas as leis Enfim Pra Pra deixar Sua marca lá Né Pra Pra deixar O seu registro No tempo Nesse século Enfim É Ele tá Cada vez mais Sendo monitorado Sendo vigiado Pra ir na padaria Da esquina Tem 200 câmeras E Há Uma Ideia De anonimato Tanto Pela Pela própria Escrita De ser um código Quanto Por essa Invisibilidade Do Pichador Né Sim Como O que Que tu Tem Pesquisado Sobre isso Que fala aqui Também No trabalho Certo É Eu venho Compreendendo Isso Mais ou menos Da seguinte maneira Como eu falei Pra vocês Eu acho que Essa galera Já não tem medo De mais nada Entendeu Eles não estão Muito preocupados Se tá filmando Se não tá Eu acho que Já estão indo Claro Que a gente sabe Dos relatos Que você não vai Fazer uma coisa De certa maneira Tem uma estratégia Você vai chegar Assim Vou subir Aqui Acabou Claro Você vai ter que pensar Etc Mas Não é isso Que vai Parar Não é isso O aspecto Que vai Parar Esse pessoal Por conta Dessa vigilância E tal Claro Se a gente Talvez Pensar No futuro Eu até hoje Estava lendo Uma reportagem No Pichador De São Paulo Que Eu acho Que foi No final dos anos 90 2000 Pichou Em torno de 100 prédios No Japão E foi Ele comentando Sobre isso A estratégia Que eles usaram Na época Para poder Criar um processo Para ele Sobre ele Então Tiraram fotos Etc De todos os prédios Para criar ali Uma forma De processar Ele em torno Daquilo que ele fez Eu acho Que a gente Ainda não Está nessa Perspectiva Aqui Mas Quem sabe Se incomodar Um pouco mais Possa chegar A esse nível Então o pessoal Claro Deve se cuidar E tudo mais Eles sabem Muito bem Como fazer Você vai conversar Com um pichador De 20, 30 anos Às vezes O cara nunca Foi pego E tal Então Não tem Muito desse sentido Mas Quem sabe Para frente Eu acho Que talvez Esse lance Da Da vigilância Talvez Está mais Na cabeça De uma outra Galera Sabe Se os caras Não tem medo De nada É Claro Com essa Com essa Com essa Importante lição De que a gente Precisa ter menos medo Que a gente Precisa de pessoas Corajosas Como os pichadores Pichadoras É que a gente Vai agradecer Muito ao Felipe Pela conversa De hoje A gente ficou Bem feliz E é muito legal A gente poder Conversar Com outro ser humano Assim sabe Olhando na cara Da pessoa Ai é muito bom Dar um alívio Então Felipe Muito obrigada A gente gostou Muito De poder Fazer o livro Com você E De saber Que ele está Circulando por aí O livro Está para download Gratuito No site Então Pesquisando No site Da Mostro dos Mares Está no título Vestígio de uma escrita marginal Você pode baixar Para ler E se quiserem Fazer alguma pergunta Fazer algum comentário Pode mandar Para nossas redes sociais E-mail Essa live vai ficar gravada Vai para o YouTube É só no YouTube E aqui também Fica No IGTV Acho que é E um abraço Para todos os amigos E amigos Que entraram Que assistiram a gente Espero que em breve A gente consiga Comprar a nossa Kombi Para andar pelo Brasil Dar um abraço Em cada um de vocês Já bota Curitiba No mapa Aqui também Claro Com certeza E eu agradeço Manda um salve Então Para o pessoal E muito obrigado Espero Que gostem Eu quero agradecer A satisfação Total Tanto de conversar Hoje Quanto Das nossas conversas Anteriores Da parte Trocar Vamos fazer alguma coisa Vamos praticar Alguma coisa Mas enfim Vamos seguindo O que parecer Surgir e tal Ficou aberto Para trocar ideia E a gente Segue Na luta Juntos Beleza? Agradecer também O pessoal Que assistiu Talvez a gente Não conseguiu Falar de tudo É muita coisa Mas enfim Espero que consiga Com esse Pequeno Esforço Do livro Do texto A gente A gente A gente Ampliar mais Esse fenômeno Da pichação Que é tão importante Ainda mais Nos nossos dias Que a gente Está ficando Cada vez mais Neutralizado A gente A gente Não consegue Nem Sair de casa Isso aí Tinta Temos Tinta Tem bastante Para fechar muros E fazer livros Tchau Um abraço Valeu Valeu Obrigadão Valeu Valeu Valeu